A nossa querida Mendi Gata lá, ó, mostrando aquele... Ela gosta, ela expõe, ela gosta... Ela é danadinha, aí sim! Quando a gente fizer uma promoção da dancinha do Derulo, vocês vão ver a Mendi Gata agora com o ganhador na promoção no show do Derulo. Vamos assistir aí, pode rodar, por favor, vamos lá! Fala aí, rapaziada, Mendi Gata na área. E hoje... Você não escapa! Hoje... Nem que a nossa fé se... Hoje... Eu tô querendo te pegar de novo! Deu maqui num aeroporto sabe pra quê? Mais um talk show nas alturas. Pra encontrar o mano que ganhou a dancinha do Derulo. Será que o maluco vai conseguir ficar cara a cara com o Jason Derulo? Cês tão ligado que o Egon ficou conhecido por minha causa, né? A gente que lançou o bagulho aqui no Brasa, véi. Quando o Jason deu aquela abençoada, cês lembram? E percutiu no país inteiro. Não, só o clipe do Eagle já tem mais de 363 milhões de acessos. Nós somos o Trend Top. 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 Nós somos o Trend Top do Twitter. Top. Nós somos o Trend Top do Twitter. E a música lançou no país inteiro. Nas rádios, no carro dos Mano. Estourou. E a música o Eagle esperou várias gostosas. Vamos ver o que a galera acha desses videozinhos aí. Gente, será que ele vai vir? Ah, ele tá vindo ali. Veio ele e um amigo. Aí, ó. Aê, Lohan. Aí sim, hein? O que você sentiu assim no pânico? Falou que você era o vencedor. Quase passei mal, né? Eu tava dando aula na academia. E aí, quando me avisaram, me ligaram. Aí eu fiquei naquela. Pô, e agora? É verdade, não é? E aí? Aí, Deus capacitou, né? Tô aí. Eu vi, até tinha curtido os seus vídeos. Meu, paguei um pau, velho. Você manda muito bem. Valeu, obrigado, obrigado. Eu tenho, eu tenho. O totaquinho aí veio da onde, hein? Sou carioca, né? Rio das Oixas. Beijão aí, ó. Rio das Oixas. Ó, Rio das Oixas. A parte ali de Cabo Frio, né? Perto de Cabo Frio. É, você gosta do Cabo Frio? Tá doido. Nem quente, nem frio, né? Merda nenhuma. Lá no Rio das Oixas, você dá aula, né? Dou, dou aula de hip hop, popping, waving. Ah, vários estilinhos. Você, meu, tem 20 anos, um baby. Mas desde quando, assim, você começou a mandar os passinhos lá? Desde meus 10 anos de idade. Brincava em casa, agora ensaiava. E aos pouquinhos eu fui dançando, fui pegando o jeito, o pessoal foi gostando. Aí comecei a gravar vídeo pra internet, começou a dar muito compartilhamento. E o vídeo que mais bombou foi com a música Wiggy, do Jay Zeru. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Para, 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 para. Emílio Zurita. Gente, o amor atravessa. A fronteira não gostar. Eu falei que isso não ia dar certo. O que você acha dessas minas aqui, ó, dançando o eagle? Pesado demais, né? A vida atrapalha, né? Boa. Bonito, né? Pode ficar algumas horas olhando, assim, tipo, eu não me importo. Essa é a tentadora, hein? Ai, Deus. Ai, ai, ai. Você manda igual? Ah, vamos tentar aí, né? Um, 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 um Esse é Lohan. Ele ganhou a competição de dança de Rigo. Ele dançou muito. Sim, sim, eu lembro. Porque eu tive que passar todos os vídeos. Ah, muito bom. Eu reconheço. Eu gostei do vídeo. Como você acha do Brasil? Bem, as mulheres são as mulheres mais bonitas que eu vi no mundo. A comida foi ótima. Eu ainda não consegui ver a praia, então eu espero ver a praia. Eu tive um tempo maravilhoso até agora, então eu estou animado. Eu tenho três dias aqui, então eu vou explorar e ver o que o país é todo. Mas eu tive um tempo maravilhoso até agora. Mais uma pergunta? Sim, sim. Eu segui você no Twitter, por favor. Eu quero dizer, no Instagram. Ah, sim. Você colocou em sua letra de Rigo. Se você fizer fotos enquanto você dança, eu posso te fazer famoso no Instagram. Sim. Ela apenas dança para você. Se você gostou, você colocou em sua Instagram essa foto e nós vamos ser famosos no mundo. Você colocou em sua Instagram? Então, eu não fiz você famosa? Não. Mas eu segui você. Realmente? Eu segui você, sim. Por que os bairros inspiram você tanto em sua música? Você sabe o que? É onde eu estava em que... 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 Eu vou te dar para você. Me? Porque na última hora que nos encontramos, é... you... you give me a... gave me a Etchograph. Ah! Ah, então... So, I want to give you my Etchograph for you. Ah, eu vou, thank you! Um, meus, 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 meus... That is beautiful. Love it, love it, love it. Thank you, baby! E aí, o que você achou? Ah, tô cansado, foi muito bom. Eu tô preparada pra after party. É isso aí, galera, ó. Não desista dos seus sonhos, acredita. Jamais, jamais. Nunca desisti. É nóis. É nóis. É nóis.